Música Nenhuma seda, nenhum arvim, nenhuma festa, nenhuma pompa, enfim Se não fosse pelos pastores, não haveria recepção Se não fosse pelos contempladores de estrelas presentes, não haveria o mal Os anjos olhavam enquanto Maria, tocava no rosto de Deus menino O universo contemplava maravilhado, enquanto todo poderoso aprendia a andar Crianças brincavam na rua com ele, e se o líder da sinagoga em Nazaré Soubesse que estava ouvindo os sermões do autor da nossa fé E o verbo se fez carne e habitou entre nós Ainda posso ouvir o som da sua voz Deus chegou mais perto com a sua glória A majestade veio pra mudar a história E o verbo se fez carne e habitou entre nós Ainda posso ouvir o som da sua voz Deus chegou mais perto com a sua glória A majestade veio pra mudar a história Deus chegou mais perto, água em vinho se tornou Deus chegou mais perto, paralítico andou Deus chegou mais perto, e a viúva de Naim Viu o seu velório chegar ao fim Deus chegou mais perto, Lázaro ressuscitou Deus chegou mais perto, Bartimeu enxergou Deus chegou mais perto, e o milagre aconteceu A filha de Jairo mesmo morta a reviver Deus chegou mais perto, Deus chegou mais perto E o verbo se fez carne e habitou entre nós Ainda posso ouvir o som da sua voz Deus chegou mais perto com a sua glória A majestade veio pra mudar a história E o verbo se fez carne e habitou entre nós Ainda posso ouvir o som da sua voz Deus chegou mais perto com a sua glória A majestade veio pra mudar a história Deus chegou mais perto, água em vinho se tornou Deus chegou mais perto, paralítico andou Deus chegou mais perto, e a viúva de Naim Viu o seu velório chegar ao fim Deus chegou mais perto, Lázaro ressuscitou Deus chegou mais perto, Bartimeu enxergou Deus chegou mais perto, e o milagre aconteceu A filha de Jairo mesmo morta a reviver Deus chegou mais perto, hoje ele está aqui Deus chegou mais perto, sinta ele aí Deus chegou mais perto, você pode adorar E vai sair virtude quando nele você tocar Deus chegou mais perto, onde ele está aqui Deus chegou mais perto, sinta ele aí Deus chegou mais perto, você pode adorar E vai sair virtude quando nele você tocar Deus chegou mais perto, Deus chegou mais perto Deus chegou mais perto, Deus chegou mais perto Deus chegou mais perto Quem me viu passar na prova reconhece Que vale a pena a gente ser fiel Eu não desistir, fui firme na batalha E depois desta muralha eu vi a provisão do céu Desde o ventre eu sei que fui escolhido O meu script o Senhor escreveu E quem serve a Deus sabe o processo Vai fazer sucesso pra glória de Deus A Bíblia fala de Mefibosete A Bíblia fala de Mefibosete que vivia em Lodebar Mas o Senhor o exaltou O rei chamou ele pra se assentar na mesa E a fama desse moço na terra se espalhou Quem não se espelha na história desse moço Que vivia em Lodebar, agora está no palácio Quem já passou da prova como eu passei Sabe muito bem que Lodebar é só um fracasso Mas um dia eu ouvi a voz de Deus tratar Filho meu eu vou tirar você de Lodebar Eu não sei por quanto tempo que eu chorei Só sei que agora me aceito a mesa com o rei Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória A Bíblia fala de Nefibossete que vivia em Lodebar Mas o Senhor o exaltou O rei chamou ele pra se assentar na mesa E a fama desse moço na terra se espalhou Quem não se espelha na história desse moço Tudo que vivia em Lodebar agora está no palácio Quem já passou da prova como eu passei Sabe muito bem que Lodebar é só um fracasso Mas um dia eu ouvi a voz de Deus tratar Filho meu eu vou tirar você de Lodebar Eu não sei por quanto tempo que eu chorei Só sei que agora me aceito a mesa com o rei Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória Na mesa com o rei, na mesa com o rei Deus mudou o tema da minha história Na mesa com o rei, na mesa com o rei Estou seguindo de vitória em vitória Estou seguindo de vitória em vitória Estou seguindo de vitória em vitória De vitória em vitória Música Antes que suas lágrimas viessem ao chão Com odre nas mãos, o anjo está E leva ao céu cada lágrima que rola Do seu rosto agora até o trono de Jeová Não carregue seu passado como se fosse um chapéu Mas as que como um papel jogue no mar do esquecimento Pise na sua luta como se fosse um tapete Agora descansa e deite nos braços de Jeová As suas lágrimas não são sinais de derrota Mas elas abrem a porta do céu pra você As suas lágrimas lá no céu viram ouro No inferno causa estouro Porque tem unção e poder Lágrimas que mexem no coração de Deus E faz uma revolução e põe as coisas no lugar É cura para o coração que está em aflição O impossível acontece e você pode acreditar Lágrimas que faz o meu Deus Fica de pé e quando assopra o mar se abre Se expira, abre o chão Se ele prometeu pra cumprir Ele é Deus, ele responde As lágrimas de um campeão Lágrimas que mexem no coração de Deus E faz uma revolução e põe as coisas no lugar É cura para o coração que está em aflição O impossível acontece e você pode acreditar Lágrimas que faz o meu Deus Fica de pé e quando assopra o mar se abre Se expira, abre o chão Se ele prometeu pra cumprir Ele é Deus, ele responde As lágrimas de um campeão As suas lágrimas não são sinais de derrota Mas elas abrem a porta do céu Pra você As suas lágrimas lá no céu virão ouro No inferno causa estouro Porque tem um são e poder Lágrimas que mexem no coração de Deus E faz uma revolução e põe as coisas no lugar É cura para o coração que está em aflição O impossível acontece e você pode acreditar Lágrimas que faz o meu Deus 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 E quando assopra o mar se abre Se expira, abre o chão Se ele prometeu pra cumprir Ele é Deus, ele responde As lágrimas de um campeão Lágrimas que mexem no coração de Deus E faz uma revolução e põe as coisas no lugar É cura para o coração que está em aflição O impossível acontece e você pode acreditar Lágrimas que faz o meu Deus Fica de pé E quando assopra o mar se abre Se expira, abre o chão Se ele prometeu pra cumprir Ele é Deus, ele responde As lágrimas de um campeão Ele responde As lágrimas de um campeão As lágrimas de um campeão O vento é tão forte Estou em bravo o mar O medo me apavora Me faz até chorar O meu barco balança Querendo naufragar A noite é escura A solidão que vem Já gritei por socorro Mas não vejo ninguém Estou no meu limite Sem força pra lutar Mas não vou desistir Eu vou acreditar Que esta noite tenebrosa Logo vai passar Se já cheguei aqui Não vou desanimar Eu vou vencer Deus vai fazer o vento se acalmar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Até o tempo com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisar Eu vou andar correndo o som do mar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Até o tempo com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisar Eu vou andar correndo o som do mar O vento é tão forte Estou em bravo o mar O medo me apavora Me faz até chorar O meu barco balança Querendo naufragar A noite é escura A solidão que vem Já gritei por socorro Mas não vejo ninguém Estou no meu limite Sem força pra lutar Mas não vou desistir Eu vou acreditar Que esta noite tenebrosa Logo vai passar Se já cheguei aqui Não vou desanimar Eu vou vencer Deus vai fazer O vento se acalmar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Até o tempo com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisar Eu vou andar com Jesus Sobre o mar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Até o tempo com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisar Eu vou andar com Jesus Sobre o mar Vou andar com Jesus Eu não vou desistir Eu vou acreditar Até o tempo com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisar Eu vou andar com Jesus Sobre o mar Vou andar Vou andar Com Ele sobre o mar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir É, mais uma vez você chegou aqui É, mais uma vez você chegou aqui Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Você pode crer Você pode crer O teu Deus tem poder O teu Deus tem poder Ele vai mandar a providência pra você Ele é Deus de glória Também de poder Ele entra na fornalha Faz ela esfriar Ele entra lá na copa Faz leão jejuar Pra que temer Se Deus está contigo Vence o inimigo Vai vencer a luta agora Em nome do Senhor Pra que temer A tempestade O mar Ou a guerra Deserto ou vale Seja o que for Pra que temer Se Deus te chamou Para ser Um grande vencedor Pra que temer Se Deus está contigo Vence o inimigo Vai vencer a luta Agora em nome do Senhor Pra que temer A tempestade O mar Ou a guerra Deserto ou vale Seja o que for Pra que temer Se Deus te chamou Para ser Um grande vencedor Não é hora de parar É hora de seguir Vai um pouco mais adiante Vai até o fim Ele vai mandar a providência pra você Ele é Deus de glória Também de poder Ele entra na fornalha Faz ela esfriar Ele entra lá na copa Não faz nenhum jejuar Pra que temer Se Deus está contigo Vence o inimigo Vai vencer a luta Agora em nome do Senhor Pra que temer A tempestade O mar Ou a guerra Deserto ou vale Seja o que for Pra que temer Se Deus te chamou Para ser Um grande vencedor Pra que temer Se Deus está contigo Se Deus está contigo Vence o inimigo Se Deus está contigo Um grande vencedor Se Deus está contigo Se Deus está contigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E me levará em ti confiar 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 Então me atirei Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Oh, oh, então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Oh, oh, por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Oh, oh, oh Por isso eu danço, 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 danço Danço na presença do rei Oh, meu senhor Oh, oh, oh Por isso eu grito, eu corro Eu danço na presença do rei Oh, oh, oh Por isso eu grito, eu corro Eu danço na presença do rei Então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Oh, oh, oh Então eu direi Oh, oh Abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Oh, oh Oh, oh Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo Não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei Pois sei que tu tens o melhor Mas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram Aos pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará Alcançará de ti, Senhor Graça Misericórdia Alcançará de ti, Senhor Alcançará de ti, Senhor Misericórdia 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 Os andas estão altas Muitos peixes apanharam Palavras do Senhor As redes As redes estavam minhas Só pesquei a noite inteira E nada apanhei Mas por causa da palavra Do meu grande rei Hoje eu vou lançar a minha rede Sobre o mar Hoje vou lançar minha rede Recebeu mil milagres Pela palavra do Senhor A rede encheu A rede encheu O milagre aconteceu A rede de peixes encheu Pois vou lançar minha rede Recebeu o meu milagre Pela palavra do Senhor A rede encheu A rede encheu A rede encheu O milagre aconteceu A rede de peixes encheu A rede encheu A rede encheu Foi o meu Senhor Que entrou no barco A minha vida melhor Ele mandou lançar a minha rede Sobre o mar As ondas estão altas Muitos peixes apanharam Palavras do Senhor As redes estavam minhas Só pesquei a noite inteira E nada apanhei Mas por causa da palavra Do meu grande rei Hoje eu vou lançar A minha rede Sobre o mar Hoje vou lançar minha rede Recebeu o meu milagre Pela palavra do Senhor A rede encheu A rede encheu A rede encheu O milagre aconteceu A rede de peixes encheu Pois vou lançar minha rede Recebeu o meu milagre Pela palavra do Senhor A rede encheu A rede encheu A rede encheu O milagre aconteceu A rede de peixes encheu A rede encheu A rede encheu A rede encheu Entra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Você está ungido A unção de Deus é algo Que vem pra capacitar Faz o fraco ficar forte Desafia a própria morte Quando na batalha está Qualquer coisa vira arma Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada mata mil Uma capa abre o rio Assim foi no rio Jordão Uma pedra vira bala Contra um vento da terra A bala E as muralhas vêm ao chão É na unção divina Que você passa por cima Do inimigo vai E aonde você chega A diferença faz Você canta, você fala E Deus faz o milagre É na unção divina Que Deus chegue E termina quem se levantar Mesmo que esteja preso Começa a cantar E Deus manda um anjo forte E a cadeia abre É na unção É na unção Que se encontra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Você está ungido É na unção É na unção Que se encontra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Você está ungido Convida agora pra cantar com a gente Este louvor Pastor André É um prazer estar aqui Com os meus amigos Anderson e Sabrina Qualquer coisa vira arma Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada mata mil Uma capa abre o rio Assim foi no rio Jordão Uma pedra vira bala Com trombeta a terra bala E as muralhas vem ao chão É na unção divina Que você passa por cima do inimigo e vai E aonde você chega a diferença faz Você canta, você fala Deus faz um milagre É na unção divina Que Deus chega e extermina Quem se levantar Mesmo quem esteja preso Começa a cantar Que Deus manda um anjo forte E a cadeia abre É na unção É na unção Que se encontra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Você está ungido É na unção É na unção Que se encontra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Você está ungido É na unção É na unção Que se encontra poder É na unção É na unção Que se aprende a vencer Quem é ungido vence Nunca é vencido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está ungido É na unção Em nome de Jesus Você está ungido Em nome de Jesus Você está ungido É na unção Essa luta que você está passando não é nada É apenas o começo de uma página virada Se o livro que você já leu foi tão amargo Deus escreve uma nova história e apaga o seu passado Você é projeto santo e de você Deus nunca abre mão Quem pensou que tinha lhe vencido se enganou Deus entrou nessa batalha e você não está sozinho Ele vai tirar as pedras do caminho Para te fazer um vencedor Ele vai na frente desfazendo os laços Todo vento forte que soprou ao contrário Antes que te atingisse Deus te segurou Se ele vai na frente não tem pra ninguém Quebra as correntes pra você também Se o inimigo quiser te matar Em nome de Jesus ele vai recuar No poder de Deus você pode tudo Atravessa os mares secos derrubando os muros E se hoje você clamar O Deus da providência vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele veio pra mudar O rumo da sua história Os seus inimigos irão ver Que quando Deus está na frente Tudo, tudo é só vitória Você é projeto santo e de você Deus nunca abre mão Quem pensou que tinha lhe vencido Se enganou Deus entrou nessa batalha e você não está sozinho Ele vai tirar as pedras do caminho Para te fazer um vencedor Ele vai na frente desfazendo os laços Todo vento forte que soprou ao contrário Antes que te atingisse Deus te segurou Se ele vai na frente não tem pra ninguém Quebra as correntes pra você também Se o inimigo quiser te matar Em nome de Jesus ele vai recuar No poder de Deus você pode No poder de Deus você pode tudo Atravessa os mares secos derrubando os muros E se hoje você clamar O Deus da providência vai te ajudar Se ele vai na frente não tem pra ninguém Quebra as correntes pra você também Se o inimigo quiser te matar Se o inimigo quiser te matar Em nome de Jesus ele vai recuar No poder de Deus você pode tudo Atravessa os mares secos derrubando os muros E se hoje você clamar O Deus da providência vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele veio pra mudar O rumo da sua história É só vitória Os teus inimigos irão ver Que quando Deus está na frente Tudo, tudo É só vitória É só vitória Quando Deus está na frente Quando Deus está na frente Tudo, tudo É só vitória É só vitória Quando Deus está na frente É só vitória É só vitória É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador